Baby, baby, queria tanto te ver E se me liga às vezes Só pra dizer um oi, talvez, quem sabe Não seja assim tão tarde Queria ter uma nave Pra te levar pra dar um rolê Nas nuvens vou te vestir com a luz do sol E te beijar infinito Admirar as suas asas Anjo, venha voar só no meu céu Me pegue no teu colo Que eu viajo além do horizonte Virou minha cabeça e o coração Feito bola de sabão Me desmancho por você Virou minha cabeça e o coração Feito bola de sabão Me desmancho por você Nas nuvens vou te vestir com a luz do sol Te beijar infinito Admirar as suas asas Anjo, venha voar só no meu céu Me pegue no teu colo Que eu viajo além do horizonte Virou minha cabeça e o coração Feito bola de sabão Me desmancho por você Virou minha cabeça e o coração Veio minha cabeça e o coração Virou minha cabeça e o coração Feito bola de sabão Amém.